Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Publicidade infantil é polêmica e pode ser abusiva. Combinação entre celular e trânsito pode aumentar em até 400% chances de acidentes. Começou em todo o país a campanha Novembro Azul. Genrouço prepara espetáculos sobre esperança aqui em Belém. Números de universitários brasileiros caiu quase 7%. E o Brasil é o segundo país que mais consome pizza no mundo. Hoje é quinta-feira, 2 de novembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de publicidade infantil. Você sabia a que propagandas o seu filho está exposto? De acordo com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, a publicidade direcionada ao público infantil é abusiva, pois se aproveita da deficiência de julgamento da criança. Em casa, Sofia tem diversos personagens conhecidos, como a Peppa, a Minnie, a Chiquinha, que ela divide na diversão com a irmã Alicia de nove meses. Os brinquedos encantaram a menina de 4 anos através das propagandas. Legal, mas eu tive um desenho deles. E aí eu fiquei beijando para minha mãe e meu pai comprarem. E aí eles compraram? Sim, e aí me deram uma papi salão de cores que eu ganhei do Papai Noel. Mas nem sempre as propagandas condizem com a realidade, o que segundo a mãe de Sofia, acaba frustrando a criança. Aí ela questiona, né, mãe, mas por que na televisão é assim e na minha casa não faz isso? Aí uma vez ela falou que tinha comprado o brinquedo errado, que na televisão fazia de um jeito e em casa eu fui explicar para ela que não era assim, que existia toda uma animação, que é justamente para a venda e para as crianças gostarem, mas em casa é ela que vai fazer essa animação. Mas o que caracteriza uma propaganda abusiva e o que diz o Código de Defesa do Consumidor? Faz com que a criança seja induzida a querer determinado brinquedo de uma forma exacerbada. Por exemplo, aquela propaganda que faz com que os brinquedos se tornem uma espécie de super-heróis, se movimentem na televisão, fiquem levando a criança a pensar que se adquirir o brinquedo vai ser daquela mesma forma quando a gente sabe que o brinquedo é um ser inanimado, é algo inanimado, né, que não vai ter essa conotação de virar super-heróis e de fazer tudo sozinho como aparece na propaganda. Isso se caracterizaria como uma propaganda enganosa. O próprio Código de Defesa do Consumidor faz essa diferença. Ele faz a diferença entre a propaganda enganosa, que é aquela que é mentirosa, que não é real, que não é verdadeira, e a abusiva, que é justamente essa que, de um modo geral, incita violências, faz com que o consumo seja considerado exagerado. O descontrole sobre propagandas abusivas direcionadas ao público infantil é uma violação de direitos das crianças e dos próprios pais. O direito da criança ao consumidor, ele é também protegido pelos pais, né. O pai tem que verificar se aquela propaganda, e isso vai ser um reflexo da criança, juntamente com os pais, aos pais, e o pai vai ter que procurar os órgãos protetivos, notadamente aí o Ministério Público, o PROCON, a Delegacia do Consumidor, se for o caso, para que sejam protegidos os direitos da criança. Porque a criança está muito exposta hoje em dia na televisão, principalmente nessa época de férias, TV a cabo, etc., que ficam com canais só de desenhos animados, e a propaganda é massacrada nos intervalos. Os órgãos de fiscalização, em sua maioria, trabalham a partir de denúncias dos consumidores. As propagandas são colocadas nos órgãos de comunicação, e o governo é que tem que fiscalizar, se considerar, de um modo geral, que a propaganda é abusiva, ou até mesmo enganosa, e aí tem que mandar tirar do ar. Dependendo se foi um dano particular, ou se foi um dano até a coletividade, ela pode gerar uma indenização, por danos morais, se for particular para a própria pessoa, se for coletivo, para um fundo de uma associação, ou um fundo de uma coletividade, que esteja ligado àquelas pessoas que foram lesadas. No mais, o cuidado dos pais é o principal controle em casa. Olha, é muito complicado, porque tudo que ela vê, ela quer. Principalmente nessa fase, né, de quatro anos, mãe, você compra, mãe, você compra, mãe, eu estou merecendo, mãe, você compra, mãe, eu estou merecendo. Então, é muito complicado. Antes, o canal aberto, ela não assiste. O canal fechado é a de Discovery, Disney, então é um bombardeio de brinquedos, né. E aí o coração fica apertado, né, porque a mãe quer dar, mas ao mesmo tempo, não, eu tenho que educar, não pode ter tudo, tem que ouvir o não. E agora nós vamos falar de violência. A taxa de homicídio doloso em Rio Branco, capital do Acre, aumentou 102% em 2016, em relação ao ano de 2015. Os dados foram divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os números mostram que, em 2016, foram registrados, em Rio Branco, 229 homicídios dolosos, o que indica uma taxa de 60,7 homicídios a cada 100 mil habitantes. Em todo o Acre, foram registrados 234 homicídios dolosos. Em 2015, esse número foi de 221. A tarifa de energia elétrica no estado do Amazonas foi reajustada em mais 12%. Os novos percentuais foram aprovados esta semana pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Os consumidores amazonenses irão pagar mais caro na conta de energia elétrica já a partir deste mês. O novo reajuste foi aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. De acordo com o Amazonas Energia, empresa responsável pela geração de energia no estado, o reajuste foi de 12% e o aumento integra o calendário anual da agência. A variação de custo está associada à prestação de serviços. O cálculo leva em conta a aquisição e a transmissão de energia elétrica, bem como os encargos setoriais. No ano passado, o reajuste para consumidores residenciais foi de mais de 20% e de 17,78% para alta tensão. O efeito médio foi de 20,1%. Segundo pesquisas realizadas pela Universidade de Utah, nos Estados Unidos, a combinação celular e trânsito pode aumentar em até 400% as chances de acidentes. Aqui no Pará, as punições estão mais rigorosas e variam entre atender o celular e passar mensagem de texto. Pesquisas norte-americanas apontam que o motorista perde cerca de 5 segundos de atenção ao desviar seu olhar para ler a mensagem no aparelho. A falta de atenção pode causar acidentes graves. No mês das férias, principalmente, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará realiza uma intensa campanha. Aproveitando, inclusive, a Operação Verão para realmente alertar do uso inadequado do celular. Tanto para a pessoa que usa falando, também quanto a questão do manuseio, a utilização de redes sociais, mensagens de texto, que, segundo estudos, a pessoa perde a sua distração tanto ao falar quanto ao manusear o celular. Quando ele manuseia, é muito mais demorado a questão da falta de atenção. Ele tira a visão, baixa a vista, enfim, ele vai olhar para o aparelho, para o celular, e pode vir a gerar um grave acidente. Não é à toa que o governo federal editou norma no final do ano passado. Além de dividir as condutas, falar ao celular e também manusear, ele agravou as penalidades, as multas. De acordo com o seguro DPVAT, pago em casos de morte ou invalidez, são registrados cerca de 1,3 milhão de acidentes por ano relacionados ao uso do celular. Os dados também mostram que 80% dos motoristas admitem que utilizam o aparelho ou outras tecnologias que geram distração enquanto dirigem. Não é à toa que o Brasil é um dos países que mais utiliza smartphone, redes sociais, é editor de texto no celular. Então, preocupado com isso, o legislador criou essa obrigatoriedade, esse agravamento dessas punições. Segundo estudos de institutos americanos, a pessoa que passa a utilizar o celular para passar textos, ela perde de 3, 5, 7 segundos, dependendo do texto que ela for editar, mandar mensagem. E isso no trânsito pode ser fatal. Você perder 1, 2 segundos, já é muito grave, imagine 3, 7, 10 segundos, você baixa a cabeça, você olha para o aparelho e o veículo em movimento, em linha reta, 50, 60 por hora, numa curva ou algo nesse sentido. Então, de repente, pode acontecer um problema, um cachorrinho correr na rua, uma criança, um carro na frente parar bruscamente, você pode vir a causar um grave acidente. Dados de uma pesquisa realizada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, apontam que 98% dos acidentes de trânsito são causados por erro ou negligência humana. Em primeiro lugar no ranking, está a prática de fazer ligações ou mandar mensagens enquanto dirige. De acordo com o DETRAN, as punições refletem uma realidade social. O processo legislativo, não só o de trânsito, mas como os demais, ele nada mais é do que um reflexo do comportamento da sociedade. Se o Brasil tinha uma legislação de trânsito e não se viu realmente a mudança de comportamento, o brasileiro é preocupado com fatores como segurança, suíde, terceiros, os legisladores, baseados nas estatísticas, nos números vendo avançar, acabaram por editar normas mais duras. Mas, digamos, nesse caso do celular, era uma falha, vamos dizer assim, que só tinha a expressão, uma lacuna, melhor dizendo, só tinha a questão de falar o celular. Então, não tinha como um agente de trânsito fazer, digamos, alguém que estivesse manuseando o celular para uma mensagem de texto. Então, realmente, é uma evolução da legislação baseada, nada mais, nada menos do que o comportamento do brasileiro do condutor. E agora nós vamos falar de saúde. Manaus deve receber recursos federais para conter o avanço da doença sífilis, anunciou o Ministério da Saúde. 200 milhões serão destinados para 100 cidades que concentram 60% dos casos da doença no país. Na região norte, Rio Branco, Macapá, Belém e Palmas também devem receber o recurso. O Ministério reforça a ampliação do diagnóstico e do tratamento como fundamentais para reduzir os índices da doença. E ainda em Rio Branco, a capital do Acre, pode passar por uma epidemia de dengue. É o que aponta o Ministério da Saúde no último levantamento de índice rápido para o Aedes aegypti. Os números preocupam a vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde do Acre, já que um índice igual ou superior a 4% indica risco de surto das doenças transmitidas pelo inseto. O último levantamento de controle do Aedes aegypti realizado no Acre apontou o aumento da infestação pelo mosquito. No município de Rio Branco, o percentual passou de 3,37% para 5,1%. Os bairros com maiores números de focos são Conjunto Oscar Passos com 42,86%. Laele Alcântara indica 38,46%. Raimundo Melo apresenta 30,77%. Frei Caneca atinge 20,69%. E o loteamento Edson Cadastro com 20%. E ainda sobre saúde, a Fundação de Medicina Tropical do Amazonas convoca voluntários para testes de vacina contra dengue em Manaus. São chamados voluntários de 2 a 17 anos. Priscila Pineiro tem mais informações. Marcos, esta é a terceira e última fase de estudos da vacina antes de ser submetida à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. As aplicações estão sendo realizadas na Unidade Básica de Saúde Arthur Vigílio Filho, bairro Amazonino, Zona Leste de Manaus. O atendimento é de segunda a sábado. Priscila Pineiro, para o Nazaré Notícias. E começou em todo o país a campanha Novembro Azul que alerta o público masculino sobre a prevenção ao câncer de próstata. A campanha foca no diagnóstico precoce da doença. De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, o câncer de próstata é a terceira maior causa de morte de homens em todo o Brasil. E o segundo tipo de doença que mais mata a população masculina no mundo, ficando atrás apenas do câncer de pulmão. No Brasil, anualmente, são diagnosticados mais de 61 mil pacientes com a doença. Um levantamento recente aponta que a cada 38 minutos, um homem morre devido ao câncer. Um dos fatores para esses registros são o medo do diagnóstico e o preconceito com o exame. A campanha Novembro Azul tem por objetivo informar a população sobre a doença e incentivar o público masculino para o diagnóstico precoce. A vazante dos rios Tapajós e Amazonas está entre as três maiores dos últimos 15 anos na região oeste do Pará. E, de acordo com a Defesa Civil de Santarém, o baixo volume de água dos rios tem causado sérios transtornos às comunidades ribeirinhas. O quadro ainda pode se agravar no decorrer dos próximos dias, podendo chegar a ser a vazante mais rigorosa da última década. O registro da régua de medição instalada no porto da Companhia das Docas do Pará, em Santarém, marcou um metro e meio na manhã desta terça-feira. No mesmo dia, em 2016, a régua da Agência Nacional das Águas sinalizou um metro e setenta e seis centímetros. Segundo a Capitania Fluvial de Santarém, o ponto mais baixo atingido pelo rio Tapajós, dentro do período de verão, em 2017, foi de um metro e quarenta e oito centímetros. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Parintins, no Amazonas, a previsão é de céu com muitas nuvens. Essa temperatura tem se mantido firme no município e segue sem variação até o domingo, quando estão previstas chuvas em pontos isolados. A temperatura varia entre 26 e 36 graus. Em Cametá, nordeste paraense, a previsão também é de sol entre nuvens. Mesmo com o tempo abafado, não estão previstas chuvas. A temperatura varia entre 25 e 33 graus. Em Curuçá, nordeste paraense, a previsão é de céu encoberto durante quase toda sexta-feira. Ao final do dia, a meteorologia não descarta as chuvas, mesmo que em pontos isolados. A temperatura varia entre 24 e 33 graus. Um estudo encomendado pela Google junto a uma empresa americana indicou que as vendas na internet no Brasil vão dobrar até 2021. Segundo a companhia, o segmento terá crescimento médio de 12,4% ao ano e atingirá um total de 85 bilhões em vendas. Mas é importante conhecer os direitos e deveres dessa modalidade de compra. A venda e a compra pela internet são cada vez mais comuns, principalmente por meio de sites, redes sociais e aplicativos de celulares. A facilidade de buscas por preços variados e acessíveis, além de diferentes opções de produtos, fazem com que recorrentemente as pessoas migrem das lojas físicas para as virtuais. Gustavo compra muita coisa pela internet, como perfumes, CDs e DVDs. Eu acho que tem uns 5 anos mais ou menos, foi quando eu comecei a descobrir as lojas virtuais e tudo mais. E aí foi quando eu comecei a iniciar. É pela praticidade, né? A gente não tem tempo, às vezes, de ir na loja. Eu que trabalho o dia todo, eu só vejo pelo celular o que eu quero e faço a pesquisa e compro, chego em casa. É mais prático para mim. A facilidade é grande. Por outro lado, esse tipo de comércio apresenta riscos ao consumidor. Por isso, é importante cuidado e atenção. Então tem que ter muito cuidado antes de comprar um produto, de verificar a credibilidade daquele fornecedor, se aquele fornecedor de fato existe, se tem informações no site daquele fornecedor, que possa ser possível, posteriormente, acioná-lo judicialmente ou até administrativamente, endereço, CNPJ. A utilização também de alguns sites que avaliam a credibilidade desses fornecedores via internet, classificando esse fornecedor como bronze, ouro, prata. Isso são informações que eles obtêm com base no histórico daqueles fornecedores, no histórico de vendas e também no histórico de reclamações, entendeu? Também é importante conhecer seus direitos. Você sabia que quem compra pela internet tem direito de arrependimento? Estabelece que se o consumidor fizer qualquer compra fora do estabelecimento, onde ele não possa analisar o produto, verificar a consistência, a real cor do produto, enfim, características que ele está na expectativa daquele produto, ao receber esse produto, ele tem o prazo de sete dias para entrar em contato com o fornecedor e dizer para o fornecedor que não se satisfez, se arrependeu da compra, literalmente se arrependeu da compra. E, para tanto, ele não precisa nem explicar o porquê ou justificar o motivo do arrependimento. Basta ele exercer esse direito. Se no prazo de sete dias o fornecedor não quiser ressacir, o consumidor pode buscar seus direitos de outra forma. Não sendo possível ou não atendendo a essa obrigação legal, o consumidor tem a possibilidade de procurar os órgãos de defesa do consumidor para forçar que o fornecedor faça o cumprimento daquela obrigação. Ele pode procurar tanto os órgãos administrativos, como o PROCON, quanto os órgãos judiciais, que ideal seria o Juizado do Consumidor, onde tem vários benefícios, sobretudo o não pagamento de custos judiciais para ingresso da ação e, às vezes, até a ausência de advogado. Não teria esse custo para ter o seu direito ressarcido. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número é 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Digue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Genrosso prepara espetáculo sobre esperança em Belém. Números de universitários brasileiros caiu quase 7%. E Brasil é o segundo país que mais consome pizza no mundo. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de União. O grupo Genrosso está em Belém para apresentar ao público um espetáculo musical que pretende difundir esperança aos jovens. No espetáculo, além dos membros do grupo, eles contam com a participação especial de jovens vinculados à Fazenda Esperança. Um canto de esperança. Nos passos de dança, a alegria de aprender uma nova arte. Não apareces aqui Tu és feito para algo Maior Mais de 400 jovens acolhidos pela Fazenda da Esperança se preparam para participar do musical Streetlight, do grupo internacional Genrosso. Esse projeto já teve muitos outros nomes. Então, esse ano, com a Fazenda da Esperança, nós o nomeamos como toda vida tem esperança. Então, nós estamos fazendo esse projeto com a Fazenda para proporcionar a esses jovens que estão se recuperando na Fazenda que eles possam acreditar neles mesmos, nas capacidades que eles têm dentro, que, a um certo momento, teve uma esfumatura por causa das dificuldades, das dores que eles viveram. Toda vida tem esperança. O nome do projeto é também uma mensagem de fé. Uma lição de vida que o Maicon aprendeu há pouco mais de um mês. Para mim é muito importante, né? Eu estou dando uma reviravolta na minha vida, já que eu tive problemas, sou dependente químico, né? Então, lá estou recomeçando a minha vida e estou indo bem, graças a Deus, e espero continuar o meu tratamento. No projeto, a oportunidade de aprender percussão. Para mim é uma satisfação enorme, né? Ter essa experiência, já que nunca tive contato antes com percussão. Eu estou tendo essa oportunidade, né? De trabalhar com os meus irmãos de caminhada e estar aprendendo um pouco sobre percussão, né? Isso é muito bom para a minha vida e para a minha caminhada, o resto da minha caminhada. Há no Brasil 2.500 pessoas como Maicon, cidadãos que se encontraram em situação de dependência química e que hoje são acolhidos pela Fazenda. A Fazenda da Esperança, ela dá e procura incentivar o sentido de vida para essa juventude, que chega sem perspectiva nenhuma de vida, sem esperança e com a experiência da espiritualidade, com a experiência do trabalho que eles realizam, como forma de se manter, também essa convivência familiar, eles vão ganhando essa esperança de vida. No espetáculo deste fim de semana, há jovens das fazendas do Pará, Piauí e Maranhão. Do município de Coroatá, veio uma caravana de 60 pessoas. Esse projeto, junto com o Grupo Internacional Genrosso, quer despertar essa capacidade que todo homem tem dentro de lutar pela própria vida, pela própria história, né? Então, é resiliência realmente, né? Então, cada pessoa que um dia estava no mundo da droga tem uma força para conseguir, apesar de, conseguir se superar. Então, nada melhor do que a arte, através da dança, da música, da pintura, todas essas 12 oficinas que eles estão envolvidos esses dias, para mostrar para eles o que é possível. Entre eles, a Mainara, que está tendo aulas de dança e teatro. É, aprender e me sentir mais feliz, porque eu já sou feliz. Descobri a Fazenda da Esperança, mas eu estou me sentindo mais feliz ainda por poder participar com eles, porque eu só olhava a televisão, e hoje eu estou perto e ele está sendo meu professor, né? Eu estou compartilhando tudo perto deles. Aprendizados sobre ritmos, música, teatro e canto. Toda uma lição que será levada para a vida, mas que tem um destino maior. A apresentação dos espetáculos, que serão nos dias 3 e 4, na Assembleia Paraíse. Os ingressos estão à venda nas centrais. Ospedes, participe desse espetáculo de esperança. Por todos os lugares onde nós passamos, muitos disseram assim, puxa, se eu soubesse, eu não teria perdido essa oportunidade. Porque realmente é um espetáculo assim, que toca pelo conteúdo, e pela vida verídica de um jovem que lutou pela paz nos Estados Unidos, e por isso perdeu a vida. Através dessa música, da dança, da coreografia, vale a pena participar, assistir. Também pelo fato de ver esses mais de 250 que vão ao palco, com a assessoria de todos os outros, e que demonstram assim, quanto que a vida, e toda a vida tem esperança. O Ministério Público do Pará propôs uma ação civil pública para suspender o aumento de 20% nas passagens de ônibus do município de Barca Arena, na região metropolitana de Belém. A passagem subiu de R$ 2,50 para R$ 3,00 após autorização dada pelo prefeito de Barca Arena, Antônio Carlos Vilaça. No dia 26 de junho, usuários dos ônibus denunciaram as péssimas condições e inadequação dos transportes oferecidos pelas cooperativas do município. A ação foi ajuizada no dia 16 de outubro, e segundo o MP, o reajuste teria como base apenas o índice geral de preços do mercado, quando, na verdade, é preciso uma análise profunda da Comissão de Análises da Tarifa do Sistema de Transporte Coletivo, que emite um parecer técnico com planilha, custos, aspectos técnicos e operacionais observados, além do poder aquisitivo da população. Nesta semana que estamos na expectativa para a prova do Enem, vamos acompanhar um levantamento do Censo de Educação Superior de 2015. O estudo mostrou que, há dois anos, o Brasil tinha mais de 8 milhões de universitários, e hoje, esse número está 6,9% mais baixo. Os cortes orçamentários do governo são apontados como causa dessa diminuição. O Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, que chegou a ter 663.300 contratos em 2014, registrou 203.500 em 2016. A diminuição afetou os universitários. O que a gente está percebendo com relação a esse novo FIES é que existe uma procura muito mais seletiva com relação aos cursos e às instituições. A gente percebe realmente que o novo FIES tem novos padrões, novos conceitos, ele delimita um processo de entrada, ele seleciona melhor esse aluno que está interessado no FIES, mas a procura e a demanda em tempos de crise, ela tende até a aumentar, porque as pessoas sabem que o mercado vai ficar muito mais seletivo e a qualificação vai ser ainda mais necessária. A diminuição não está no ingresso à faculdade, mas na manutenção do curso. O índice de evasão está cada vez maior. A questão da evasão acontece justamente pela dificuldade econômica. Então vamos levar em consideração que esses alunos que já estavam na instituição, eles tendem a ter uma maior dificuldade perante a crise. E aí é que entra a parceria de uma instituição com o sonho do seu aluno, que é terminar o ensino superior. A busca por parcelamentos, negociações, juros mais baixos, quantidade de disciplinas a serem incluídas, novas formas e possibilidades que façam com que esse aluno não desista do seu sonho. Apesar do cenário de crise, as instituições de ensino estimulam a qualificação profissional. E quanto mais essas pessoas hoje buscaram o ensino superior, melhorar sua qualificação, buscaram empregos interessantes, e novas formas de ver o futuro, acredito que quando a poeira baixar, essas pessoas vão estar muito mais preparadas para as oportunidades que irão surgir. Então é um momento difícil que a gente vem passando, mas o sonho do ensino superior, de uma melhor qualificação, ele não pode ser colocado para trás, hipótese alguma. E até o dia da prova do Enem, vamos exibir aqui no Nazaré Notícias, orientações especiais para os candidatos. Hoje vamos conferir a orientação do professor de Filosofia e Sociologia, Fernando Meirelles. Olá estudante, tudo bem com você? Meu nome é Fernando Meirelles, professor de Filosofia e Sociologia. A dica de hoje é muito especial. Nós vamos falar aí de direitos humanos na redação. Todos sabem que não se pode ferir os direitos humanos na prova da redação. Ferindo, você tem nota zero. Então é necessário você observar alguns pontos principais. Quais? O ponto primeiro é dignidade humana. Todas as pessoas têm dignidade humana. Ferir a honra de qualquer pessoa é ferir os direitos humanos. Laicidade do Estado. O Estado é laico. A partir do momento que o Estado é laico, eu não posso impor o meu preceito religioso a ninguém. É necessário respeitar o culto religioso ou o não culto de qualquer pessoa dentro desse país. A outra questão muito importante aí envolve a transversalidade, a globalidade e a sua vivência. Você pode sim falar da sua vivência na sua intervenção social. Propor a partir da sua vivência. Mas lembre-se, a sua vivência é algo particular. Você não pode propor algo particular pensando simplesmente que você está falando com um ou com dois. Você tem que visar o global. Então é necessário que a sua vivência tenha visão global para solucionar problemas. Existem vários outros pontos. A minha dica é leia a Declaração Universal dos Direitos Humanos para que você possa ter pelo menos base daquilo que você não pode ferir. Essa é a minha dica para hoje no Enem. Um projeto pioneiro na região do Xingu cuida de aves silvestres que foram criadas como animais domésticos ou resgatadas pelo Ibama. A chácara criada exclusivamente para abrigar os animais fica a 8 quilômetros de Altamira. Eles olham como se estivessem nos estudando e estão mesmo. Aqui no sítio São Bento, quem manda são eles e nem ouse competir com a sinfonia. Há dois anos, o italiano Marco resolveu mudar de vida e colocar em prática um sonho de infância, criar aves silvestres e proteger a fauna do Xingu. Foi assim que ele criou o sítio São Bento, a 8 quilômetros de Altamira, com 40 mil metros quadrados, e transformou o local em um enorme viveiro, onde encontramos araras azuis, araras macau, papagaios e tucanos. O sonho de consumo é morar na Europa, e o meu é bem o contrário. Eu abandonei a Europa para, não sei se vou conseguir coroar um sonho, que é isso mesmo, criar aves silvestres no Brasil. Muitos dos animais que hoje vivem aqui não conseguem mais sobreviver na natureza, sofreram maus tratos, foram traficados ou criados como animais de estimação, perdendo seu instinto de sobrevivência. Um exemplo é essa arara azul, que está no topo da lista das aves ameaçadas de extinção. Ela foi resgatada por fiscais do IBAMA depois de levar um tiro. Ela pegou um tiro aqui, mas está voltando a voar normalmente. Agora estou dando antibiótico e vitamina. Cadastrada como criatório conservacionista e registrada no IBAMA e na SEMA, a ONG Pará-Paradise, as asas do Pará, cuida de quase 500 aves. São quatro espécies de araras, três de papagaio, uma espécie de tucano, mais de 100 aves silvestres e 250 aves exóticas. Esses passarinhos coloridos que adoram voar, namorar e fazer a maior bagunça. Cuidar de todo esse espaço não é uma tarefa fácil. Marco conta que mantém uma rotina controlada, com horários rígidos. Além da alimentação das aves, os cuidadores contratados pela ONG também precisam ficar atentos à reprodução. Como grande parte das espécies já possuem pares, o criatório recebeu autorização para reprodução em cativeiro. E cuidar dos filhotinhos é ainda mais complicado. Criado há dois anos, o projeto aqui do criatório de aves está ameaçado. Sem apoio financeiro, o responsável aqui pela área não consegue mais suprir as necessidades do local. Alimentar as aves diariamente e construir novos viveiros requer recursos que a ONG já não tem mais de onde tirar. E sem apoio governamental e da iniciativa privada, pelo menos por enquanto, o futuro dessas espécies aqui é incerto. É bem complicado. É bem complicado e honestamente, até o momento, a gente está pagando sozinho esse empreendimento. Marco conta que dois empresários da cidade ajudam o criadouro doando frutas, verduras e areia para os viveiros, empresários que ele chama de anjos. Mas ainda é pouco diante da demanda de aves que chegam o tempo todo, trazida por agentes dos órgãos ambientais de fiscalização. Parceiro e apaixonado pelos animais, ele diz que recebe todos, sempre e se vira como pode para manter o local funcionando. Parcerias com escolas e universidades são uma outra forma de divulgar o trabalho da ONG. Durante nossa reportagem, alunos de um curso de inglês vieram conhecer o sítio e ver de perto a espécie que o homem impediu de crescer em seu habitat natural. Eu gostei bastante porque a gente pode ver os pássaros, a gente pode desenhar eles, a gente pode também estudar sobre eles. Eu achei muito interessante e importante porque esse lugar não serve só para proteger os animais, mas também para prevenir a extinção deles, porque eu acredito que se eles estivessem fora daqui já teriam sido capturados por humanos e é que eles estão bem cuidados. O médico veterinário que acompanhava o grupo concorda com a jovem estudante. Ele defende o projeto e espera que o criador o cresça ainda mais e possa receber outros animais. É uma maneira realmente de você evitar de um animal e a extinção a partir da hora que você consegue a reprodução dele em cativeiro. Então você tendo esse ambiente dando essa condição de reproduzir vai poder evitar de um animal vir à extinção. A gente tem espaço, tem competência também, mas o que está faltando agora são verbas mesmo. Agora a gente achava de ser autossuficientes, mas não dá mais. Aberto para visitação, o criatório pode proporcionar conhecimento sobre a fauna e apresentar animais curiosos que na natureza seriam difíceis de serem observados assim tão de perto, como esse gavião. O pavão alimentando seus filhotes e até cenas curiosas, como um tucano bebendo água e tomando banho. Até o final deste mês serão lançados editais dos concursos públicos realizados pelo governo do Estado do Pará para preencher 2.594 vagas em 19 órgãos da administração direta e indireta. Os salários chegam a 3.700 reais, incluindo o vale alimentação que varia de 525 a 725 reais. Entre os concursos previstos estão para a superintendência do sistema penitenciário do Estado, que vai lançar edital ainda neste mês, com 969 vagas para a Junta Comercial do Pará. A Agência de Defesa Agropecuária do Pará iniciou a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre afitosa no Estado. Essa etapa abrange todo o território paraense, com exceção do arquipélago do Marajó e dos municípios de Faro e Terra Santa, na região oeste. Maira Leal tem mais informações. Marcos, essa etapa da vacinação abrange todo o território paraense, com exceção do arquipélago do Marajó e dos municípios de Faro e Terra Santa, no oeste do Pará. Deve ser vacinado o rebanho de zero a 24 meses. O produtor tem até o dia 15 de dezembro para entrar em contato com a Depará e solicitar a vacina. A meta do Estado é que até 2020 o Pará seja uma área livre da febre afitosa. sem necessidade de vacinação. Maira Leal para o Nazaré Notícias. Ruas, travessas, avenidas, rodovias são muitas as nomenclaturas das vias por onde circulamos diariamente. Mas o que caracteriza essas vias? O que define esse nome? O Código de Trânsito Brasileiro estabelece um conceito, mas o município, Estado e a União podem nomear de acordo com a necessidade do espaço. Augusto Montenegro, Mário Covas, Arthur Bernardes. Vias conhecidas de Belém que no passado eram rurais, chamadas de rodovias e hoje, no centro urbano, se transformaram em avenidas. A mudança acontece de acordo com a transformação do espaço. O Código de Trânsito define as vias em urbanas e rurais. As rurais se subdividem em rodovias e estradas, com diferenças simples. A primeira é pavimentada e a segunda não. Em maneira de linha geral, as vias se classificam em urbanas e rurais. As rurais são as estradas e as rodovias. E cada ente, vamos dizer assim, União, Estado e Município tem essa, digamos, a competência para gerir o trânsito na área. Quando nós temos as rodovias estaduais, elas são competências da União, por isso são chamadas de BR, é a abreviatura de Brasil. Nós temos as rodovias estaduais. Cada Estado, ele põe a nomenclatura do seu Estado. Não é à toa que aqui no Pará é chamada de PA. São rodovias de competência do Estado. Em Natal, por exemplo, Rio Grande do Norte, não se chama PA, se chama RN, Rio Grande do Norte. RJ, Rio de Janeiro. Então, é uma nomenclatura que se, por exemplo, você aqui do Pará for em outro Estado, no Maranhão, qual é essa, perguntar assim, qual seria o número dessa PA? Eles vão dizer, o que é PA? Eles não desconhecem. Na verdade, vão falar, não, aqui é MA, que é do Maranhão. Então, esse é um conceito que é utilizado de Estado para Estado. Quando eu passo para a área urbana, o código utiliza conceitos diferenciados. Temos chamado vias arteriais, são as vias maiores, as avenidas, propriamente ditas. Elas atravessam grande área da própria cidade. Nós temos um exemplo aqui da Almirante Barroso. Ela, iniciando o entroncamento, ela vai até a lição Brasa, ela passa por vários trechos, ela é bem larga, bem ampla, ela tem várias pistas. Num conceito do código, ela é chamada de via arterial, mas a prefeitura o denominou como avenida Almirante Barroso. Nós temos outras que são na mesma proporção. Avenida Augusto Montenegro, Avenida Pedro Miranda e Avenida Gentil Betancourt, são vias largas, extensas. Pelo código, são vias arteriais, elas irrigam o trânsito por várias áreas da cidade. e as que cruzam por elas pelo código, chamada de vias coletoras, porque elas coletam o trânsito que está na principal e transfere para as laterais. Nós temos, por exemplo, a Travessa Maitá, a Travessa Vileta, nós temos, entre outras, que cruzam essas principais, mas isso depende muito de cada prefeitura. Cada cidade tem a sua forma de gerir o seu trânsito, cada prefeitura, cada órgão municipal, visualiza e administra como ela entende, dando uma espécie de importância àquela via, chamando de Avenida, Travessa ou Rua. Embora o Código de Trânsito contemple conceitos, rodovias, estradas, ruas, avenidas, travessas e outras nomenclaturas são modificadas de acordo com a necessidade do dono desse espaço, que pode ser município, estado ou união. Mas esses nomes não mudam por acaso, são feitos a partir do fluxo, quantidade de veículos e outros estudos que comprovem a mudança daquela via. Desde o Código de 97, seguindo uma tendência da própria Constituição, que é a da municipalização do trânsito, as prefeituras têm autonomia total para transformar as avenidas, as ruas, travessas, numa avaliação realmente de fluxo de trânsito. A avenida, vamos dizer assim, é de uma hierarquia maior, ela contempla várias faixas de pista, ela atravessa vários pontos da cidade, ela flui o trânsito em vários bairros, já as travessas não, elas cruzam essas principais, elas irrigam o trânsito na lateral, às vezes só em um ou dois bairros. Então, esse estudo, essa análise, ele cabe ao município, que dentro realmente dessa fluidez, desse crescimento urbano que nós estamos vivenciando, vai transformando as vias de acordo com realmente a necessidade, a importância, a fluidez. Belém, por exemplo, é uma cidade com 425 mil veículos em circulação, só registrados em Belém, e das outras cidades que circulam por Belém. Então, precisa de sempre um estudo continuado de mobilidade, de circulação, e a feita que o trânsito for fluindo, aumentando essa frota, a importância, as ruas vão se transformando para melhor atender a população. Em homenagem ao Dia Nacional do Livro, o Aeroporto Internacional de Belém promove até este domingo, dia 5, a campanha Livro Viajante. Priscila Pinheiro tem mais informações. Marcos, o objetivo da campanha é espalhar e incentivar a leitura dos passageiros. As obras estão identificadas com o selo da ação e estão à disposição na sala de embarque do aeroporto. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. E na nossa última reportagem de hoje, vamos falar de uma comida em qual o brasileiro já ocupa a segunda posição no ranking de maior consumidor do mundo, a pizza, de origem italiana, a pizza chegou ao país e se tornou uma das comidas mais apreciadas pelo brasileiro. Massa, molho de tomate, queijo e o que mais quiser. São os ingredientes que fazem a felicidade de muita gente, como o Felipe. A pizza é a comida que ele mais gosta e ele tem até um sabor preferido. Calabresa apimentada. Fica pedindo, eu quero comer pizza, quero ir ali. Ele já sabe os locais de Belém todinho que vende pizza e ele fica dando as ideias e aí a gente vem atrás dele. A tradição é italiana, mas é o Brasil um dos países que mais consome pizza no mundo. O país fica em segundo lugar no ranking, perdendo apenas para Nova York. Por aqui são consumidas mais de um milhão de pizzas por dia. Em terras brasileiras, as pizzas ganham novos sabores e recheios de acordo com cada região. Como aqui no Pará, que tem a pizza paraense de camarão e jambu. Olha, nós vendemos cerca de 900 pizzas semanais e as pizzas que mais saem é a jambu camarão, siciliana, pizza de filé, a mista do Pará, essas são disparadas mesmo de vendas. O Antônio já trabalha como pizzaiolo há 15 anos e dá a dica para a pizza ser saborosa. Primeiramente é a massa. Se não souber bater a massa, todos os ingredientes deixa ela fermentar para depois abrir. O ingrediente dela, qualquer um faz ingrediente, agora a massa tem que ser de primeira. Mais do que saborear uma comida gostosa, comer uma pizza também é sinônimo de alegria e reunião de amigos. Para a gente, na verdade, é como se fosse uma confraternização. Nós estamos comemorando aqui o nosso resultado do mês de junho e nada melhor do que finalizar a sexta com a equipe comendo uma boa pizza. Ou seja, terminar em pizza pode ser sim muito bom. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp número é 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho